Música É preciso ter um olhar muito especial para crianças e adolescentes com deficiência Que estão fora da escola ou tem dificuldade para permanecer na escola E essa situação é uma situação que exige de nós entender todas as dimensões dessa exclusão Às vezes é a escola que não tem condição de receber a criança Seja porque não tem acessibilidade física Seja porque não tem equipamento ou pessoas que possam acompanhar essas crianças Ou porque os professores não se sentem seguros De como ter uma criança com aquele tipo de deficiência na sala Como é que ela vai tratar Há política pública estruturada para isso A opção do Brasil foi por educação inclusiva Por ter essas crianças nas escolas regulares E é preciso ver todas essas dimensões Tipo a família, por exemplo Muitas famílias acham que não precisam colocar a criança na escola Porque ela não vai aprender Todo mundo aprende E não é ir para a escola só para conviver com os outros não Todas as crianças aprendem Aprendem em ritmos diferentes E a educação inclusiva Ela tem um impacto Não só na criança com deficiência Mas muito especialmente nas crianças que não têm deficiência Que aprendem a conviver com a diversidade Música 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 Amém.